Olha só, uma câmera do CIOP registrou o momento do acidente entre um carro e um ônibus na ponte de Alteiro, hoje à tarde. O carro seguia no sentido Alteiro-Belém, quando o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o ônibus. Olha só, com o impacto da batida, a frente do carro ficou destruída. O motorista ficou preso às ferragens e precisou esperar a chegada do corpo de bombeiros, como você vê aí nessas imagens feitas com o celular. Os dois lados da pista ficaram interditados. Um longo engarrafamento se formou por cerca de duas horas, até uma das pistas ser liberada. Agentes da CEMOB estiveram no local para organizar o trânsito. O condutor do carro foi socorrido e levado para um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.